Alô, você que está em casa, na rua, na chuva ou numa casinha de sapê? Sim, eu estou aqui, a Mamacita, junto com o Rebels on Air, volume 3 e o Air Max Atmos pra falar de parceria. Então se liga nessa que eu fiz com a Baticu pra criar uma coreografia. O Rando não era famosa e tava cheio de conta pra pagar, ninguém queria me ajudar. Agora que eu sou poderosa e tenho condição pra me bancar, todo mundo querendo criticar. Negrita se vendeu e se esqueceu da onde veio, era do hip hop e agora se perdeu no meio. É tanto do atabalho, levanta o meu dedo do meio, sou a única pessoa que eu quero agradar. Se ainda não entender, o que eu quero é farofar. Eu faro feio, eu faro feio, eu faro feio, eu faro feio, eu faro feio. Eu fico louca, louca. Louca, louca. Eu fico louca, louca. Transcrição e Legendas Pedro Negri